O senhor deu o exemplo daquele homem que o senhor desconfiou, que tinha alguma coisa de pedofilia lá no parque. Se a gente se depara com alguma coisa que a gente desconfia, não tem certeza, desconfia, qual é a melhor abordagem para tentar evitar alguma coisa? A melhor abordagem é evitar as vítimas, procurar as vítimas, porque às vezes o cara você não sabe como é que está. Então precisa saber onde é que ele vai para você chegar para as babás, as mamães que estão no playground e falar para ela, foi o que eu fazia no Rio. Entendeu? Assim, olha, cuidado, tem homem aí que está de olho na criança, olha o que é que ele vai fazer com isso. Essa criança sabe que não pode estar recebendo balinha, pirulito, polvo, uma pessoa desconhecida, não deve conversar com desconhecido, precisa saber disso, que é assim que o negócio começa. Agora, o senhor falou que tentou abordar, começar a conversar com ele, como é que é o teor dessa conversa para a gente começar a sondar? Não, mas foi como se não quisesse nada, falando só besteira, sabe como é que é? Coisa dali, para ver o que é que o povo fala. Agora, o cara está conversando com você e de olho na criança. Você está aqui, ele está assim, olhando a criança e falando com você aqui, e olhando a criança. Você é pedófilo, você vê direitinho. Eu vi vários tipos deles. Mas esse é um comportamento. Digamos que não tenha nenhuma criança próxima. Como é que na conversa a gente consegue pescar, tentar pescar alguma coisa assim? Pescar com quem? Com a pessoa ou com a criança? Não, com o possível pedófilo. O pedófilo é você criar intimidade com ele. Entendeu? Tem até filmes que já explicaram uma opção de coisas sobre isso aí. Inclusive essas séries aí que tem, nó e ódio, mas enquanto eu estou falando nisso, tem muita coisa nesse sentido. Você tem que criar intimidade com ele, tem que ter confiança em você. Os Estados Unidos levam a pessoa para o bar, vai beber com ele. Você não quer fazer uma bebida aqui comigo? Então leva lá, o cara abre o jogo na hora que der. Entende? Uma outra coisa séria. É convidar para visitar as primas. Convida o cara para visitar as primas com você. Sabe quem são as primas? As prostitutas. E na zona boé, né? Eu falo assim, não, eu não posso, tem isso, tem aquilo. Você vai ver. Porque tem cara desse que não quer saber de prostituta, de jeito nenhum. Ele só pensa em criança. Então você vai ver o refugio dele pela prostituição. Então, às vezes, nesse caso, é terrível. Então tem um assunto pior do que esse. Pior do que a prostituição. Que é o processo da pedofilia. Agora, a natureza humana, ela vai encaminhando você para ver o que é que você faz com isso. Você vai vendo a reação da pessoa. E vai encaminhando para saber. Você acaba descobrindo como é que é. Agora, eu acho perigoso essas coisas todas. Lá no Rio tinha cara, eu tive uns dois casos assim. Ele quis fazer amizade comigo pela situação toda. Mas eu descobri que o cara tinha interesse em criança. E outra coisa, ele tinha medo, ele tinha ação no processo da família. O negócio depois estourou tudo em cima dele. Agora, quando é assim, é um perigo que você tenha muito contato com uma pessoa dessa. Você não pode confiar. É muito difícil deles melhorarem. Se a coisa é enraizada, já passou muito tempo. É muito difícil deles melhorar. Hoje, já tem dezenas de casos que eles já mostraram que pedofilia é uma coisa seríssima. Não é fácil. Tem uma opção de coisa de desvio sexual. Uma pessoa, por exemplo, que gosta de pé. É uma coisa, né? São os fetiches sexuais. Isso, às vezes, até pequeno. Mas, agora, pedofilia é outra coisa. E outra coisa, tem muito assédio. O ambiente não é nada bom. Você logo vê com a pessoa. É difícil. E outra coisa, o que o senhor acha que tem de desvio sexual nessas mulheres? Que são mulheres mesmo. Tem até namorados e tal. Mas, tem que fazer fisiculturismo. Tem músculo desenvolvido. Essas coisas todas. Tem o quê? Musculatura desenvolvida. Exercitam para fazer fisiculturismo. A própria mulher, né? A própria mulher. Não, mas isso é a musculação. As mulheres agora estão lutando boxe. Você quer coisa mais besta do que é? Essas não têm inteligência nenhuma. Não, o futebol ainda vai. Mas, o boxe. Como é que é que fica? A mulher quer acabar, ela quer ficar despeitada. A primeira coisa que ela quer. Ela é despeitada. Ela é despeitada. No mínimo. Mas, é um negócio. Se ela é despeitada, mostra que tem pouco hormônio feminino. Então, ela já é macha. Essa pode ser uma boa boxeira, com o tempo. Mas, vamos supor que é uma dona toda, fio-fio. Aquela. Você está entendendo? Então, é desse jeito. É boazudinha, sexy. E, lutando boxe. Tem umas que estão lutando boxe. São perfeitas. Sexe, alto nível. Peito, tudo isso. Onde é que é que está a cabeça de jirico desse povo? Então, veja. Essa aí mostra que tem mulher que não raciocina. Não tem jeito. Não venha porque não tem. Isso não tem jeito de você defender uma mulher dessa. Tem alguém aí que quer defender uma boxeira? que tem corpo de mulher. Se ela tem corpo de homem, ela já é macha mesmo. Isso aí é outra coisa. Eu estou falando é aquela que não tem, que é feminina mesmo. Como é que fica? Sou psicóloga, possuo conhecimento teórico. Mas, queria saber de que modo posso ajudar, de forma lúcida, pacientes com vício de droga. Seria bom é você trabalhar junto de um hospital. Isso é a melhor coisa que se faz. Mas, entra no processo do hospital, especializado em um assunto, que em pouco tempo você vai ter muitos serviços pela frente. Aqui no Paraná mesmo tem essas coisas todas. É só olhar. O que significa quando uma pessoa ajuda os outros sem que eles saibam, e eles acabam aprendendo a fazer aquilo que foi ensinado melhor que a pessoa? Significa que tem pessoa que tem mais competência, tem mais potencial, tem mais, vamos dizer, tendência para fazer aquilo. Isso é recorrente no meu caso. De que maneira posso compreender essa situação? Não, o problema todo é o seguinte. Você precisa examinar, não é as pessoas. Tem que examinar você. Por que você não é igual a ela, sendo que você ensinou? O que é que te faltou? Você já estudou? Decide ver o que é que te falta. O processo, às vezes, é traquejo, é técnica, é a pessoa que não viu o detalhe. O físico-culturalismo e o futebol, e dentre outros esportes, pode ser considerado em alguma sociedade vice-social, sem dúvida, sem dar dúvida. De que maneira posso trabalhar com os alunos de escola estadual? Depois da aula, com frequentes brigas. Não existe psicólogos nem profissionais qualificados. Tentei oferecer meu trabalho de psicólogo, mas não obtive êxito com a direção. Como devo proceder? Cai fora da escola, procura outro. É o melhor que você faz, para não se acompliciar, né? Ficar numa escola, que a pessoa está fazendo um monte de coisa, como é que faz? Professor. E a gente tem que ter cuidado com isso. Vocês viram que a USP, chegou o cara lá dentro do campo, matou o menino, matou o rapaz. Como é que fica aí? Aqui, ó. Professor, o médium, até que ponto ele tem um controle da lucidez dele? Há médiums que têm controle... Não, médium, de modo geral, não conta com nada, que eles são, vamos dizer, totalmente bambu vestido. Porque, às vezes, não raciocina, não tem sério. Médium espírita, médium banda, médium dessas afro-brasileiras aí, essas seitas aí, sincréticas, etc, tal. Todas elas, você não pode confiar em médium nenhum. Eles não entendem nada daquilo. Eles são pau-mandado. Então, eles são robôs. Nós chamamos que é boneco de ventrilo. No espiritismo, nós falava assim, o melhor médium que tem é o inconsciente. Quer dizer, uma lavagem cerebral total que tem que ter. Isso é burrice. Eu nunca fui assim. Eu nunca fui totalmente inconsciente com o assediador. Nunca. Mas, se ele quiser, na dependência dele, ele pode controlar o processo, não é isso? Todo mundo pode. Não quer porque ele está marionetado e já fizer a lavagem cerebral da pessoa. A maior prova, eu já falei aqui. Você já deve ter ouvido eu falar. Que você quer saber se o médium é médium mesmo. Você chega para ele e fala assim, olha, eu vou mexer no seu... Você não mexe com nada. Na frente dele. Eu vou trabalhar com chakra seu. Observa bem que chakra. Ele não sabe bem o que é isso. Ele não vai sentir nada. No entanto, você faz isso. Coloca três pessoas juntas. Todas elas sentindo qual foi o chakra direitinho. Tudo igual. E ele não sentiu nada. Então, a pessoa é dopada. Do jeito que eles fazem. Uma outra coisa que eles fazem, que é um assédio danado, que é a lavagem cerebral, é trancar a mediunidade da criança. Aquilo também é assédio. Isso tudo é errado. É coisa de religião para dominar os outros. Marionete. Entende? Dominar. Isso é um fato. Essas coisas tudo existem. Eu vi isso tudo e combati muita coisa nesse sentido. Enquanto eu estava lá dentro. Agora você veja, Mirabelli, que ele tinha o parapsiquismo ali bem exacerbado, ele também não tinha controle nenhum. Não, mas o Mirabelli era um meninão, crescido. A maioria desses médios assim, muito avançados, é um meninão. E outra coisa, ele fica empolgado pelo processo da fama, as coisas que ele faz, o resultado, e ele deixa a coisa ocorrer. Por exemplo, você vê a mesma coisa do médium no futebol. Olha esses caras. Tem um aí, como é que é o Adriano, não é isso? O Adriano falou, não, eu quero ficar aí nessa favela. Ele podia ir para a Europa, fazer uma opção de coisa, crescer, não quer nada. Outra coisa, esse Ronaldo Fenômeno, olha as bobagens que esse cara já fez para chegar até aí. Tanto de coisa que havia, é só olhar. Olha bem o que é que tem na imprensa esportiva sobre esse cara. Eu segui, desde que ele apareceu. Ele lá tinha 16 anos com o negócio todo, as bobagens que foram feitas. O cara não foi criado para a fama. De uma hora para a outra, ele vai para o pódio e aparece tudo quanto é... Aquilo fica doido. Lá no fundo, ele até que não tem tanta culpa. A culpa também é da imprensa, é do povo, do esporte. Todo mundo tem culpa nisso. Não é só ele. É muita gente. Agora, por exemplo, nessa questão de futebol que nós estamos falando, que o cara está perguntando, essa ingenuidade aqui daquela pergunta. Futebol faz mal? Gente, olha os loomingans, olha o que acontece, como é que é que fica. Mas é. Não, e a cabeçada? É outra coisa, a cabeçada na bola. Cedo ou tarde, aquela pessoa vai ficar, ela é da cuca. Vai dar alguma coisa na cabeça. A maioria fica. O cérebro é mole. Na hora que você bate uma coisa nele, o cérebro muda de posição. Aquilo imprensa. Algumas coisas vão para o espaço. Uma série de neurônios vão. Acaba na hora. Com o processo do Bach. Outra coisa, a mãe que chega e dá um cascudo na cabeça da criança. Ela está acabando na cabeça da criança. No mínimo, neurologicamente, aquela pessoa confia em que aquilo continuar durante alguns anos. Ela vai ficar nervosa depois, vai ter bipolaridade, vai ter uma pessoa de coisa. Tudo por causa disso. A parte neurológica do externo é o rosto central, a cabeça. A cabeça, você já notou, é o único lugar do corpo que tem uma coraça. Por exemplo, é muito engraçado. Nós temos aqui o tórax. Mas lá dentro tem pulmão, tem coração, mas não é diretamente. O coração, por exemplo, ele não tem osso em torno dele. No entanto, é um óleo nobilíssimo. Já o cérebro, não. Ele tem osso em torno de tudo. Pulmão, por exemplo. Você vai falar, não, tem aqui as costelas. Não, mas isso não é. Tudo é furado. Costela é um troço furado, não tem nada. Agora, o cérebro, não. Presta atenção. É um negócio que as pessoas precisam de entender isso. A caixa crâniana, como é que ela já veio defendida dentro do processo da biologia? O povo não entende. Agora, a hora que você bate, a cabeça está aqui. Vem a bola e bate. Paf! Na hora que bate, o que acontece? Dá um baque, um trauma. O cérebro vai para lá e, às vezes, ele volta com toda a força. Já amassou ali um monte de massa cinzenta. Essa é a lesão em ricochete, porque vai e volta. Entendeu como é que é? Agora, assim é um monte. O pior deles é o boxe, né? O boxe é o que é o pior. Porque a hora que a pessoa dá um soco desse, é como se ela caísse de vários andares no chão, com a cabeça. Porque lá não brinca. Então, vamos lá.